Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você na edição de hoje. Agricultores do sudoeste goiano começam a colheita do milho safrinha. E a produtividade média das lavouras este ano é quase a metade do que vinha sendo colhido nas últimas safras. Já os produtores da região que plantaram girassol estão com boa expectativa, tanto em relação à colheita, quanto ao mercado do grão, que tem sido bastante procurado para a produção de óleo e de ração animal. Vamos mostrar ainda uma técnica para a reprodução de bezerros gêmeos, uma alternativa interessante em tempos de gado valorizado. E mais, tem uma receita de um delicioso e nutritivo pão de abóbora. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, nos últimos anos o girassol vem se apresentando como uma ótima opção de rotação e sucessão de culturas nas regiões produtoras de grãos. Foi a melhor alternativa para o produtor que preferiu não plantar milho nessa safrinha, por exemplo. No sudoeste do estado, os agricultores que apostaram na cultura estão satisfeitos. Veja agora na reportagem do Gabriel Bozzi. O girassol dispensa qualquer tipo de apresentação. Com cores vivas e formato que impõe respeito, a planta agrada tanto os olhos de quem a vê, quanto a produção de quem a cultiva. A exemplo disso está Silvano. Produtor há 11 anos com culturas de soja, milho e sorgo, ele decidiu neste ano apostar pela primeira vez no cultivo do girassol e ele está gostando da experiência até aqui. Eu, como produtor rural, eu toda a vida tive muita mente aberta para outras culturas, para ver hoje no campo o que é viável. Hoje, querendo ou não, a gente precisa procurar aquilo que é lucrativo. Eu tenho visto essa cultura em algumas outras roças e tenho tido também um incentivo de empresas locais para a plantação do girassol. Com isso, temos tido dias de campos. Com incentivo a isso, eu tenho participado desses eventos. Com uma área total de 460 hectares, o Silvano destinou 140 hectares para o cultivo do girassol em uma produção que deve ser colhida no final de julho. Especialmente a data que você pode plantar o girassol, que ela já é uma data mais tardia, que onde já outras culturas não encaixam mais, o girassol entra. E você consegue utilizar áreas que em outras culturas estariam arriscadas. O girassol já entra como opção por ele ser bem resistente ao estresse hídrico. E mesmo em um ano com o período de seca, o produtor diz já se preparar para o plantio nos próximos anos e conta, inclusive, com planos para a comercialização do produto. Eu tenho plantado ele com a intenção de negociar com empresas locais que produzem óleo. Trabalho com o esmagamento e a produção de óleos. O produto é uma negociação muito tranquila com as empresas locais que fazem óleo. A minha expectativa é de realmente continuar plantando essa cultura. Uma opção a mais no meu portfólio de segunda safra. Esse ano, por exemplo, eu plantei depois de milho verão. E tudo demonstra que vai ter uma produção entre média e boa. Então, eu tenho ficado satisfeito. Assim como o Silvano, diversos são os produtores que têm apostado no girassol no plantio da safrinha na janela posterior ao milho. É justamente por isso que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima que o estado se consolide como o primeiro lugar no ranking nacional do grão. Isso porque a Conab estima uma produção de 33,8 mil toneladas do girassol, o que representa um aumento de quase 3% se comparado à safra anterior. Já em relação à área plantada, são mais de 20 mil hectares no estado de Goiás destinados ao cultivo da planta. Ela é uma cultura que tem um valor de investimento bastante interessante, até porque ela custa menos do que o milho. Ela traz o benefício da rotação de cultura em sobreposição à cultura da soja. O voo Neymar também é agricultor e trabalha com o girassol. Ele diz que os tratos com a cultura são simples, sem grandes problemas com pragas e de fácil manejo. A cultura do girassol só traz benefícios ao agricultor que adota ela como opção de safrinha. E para os produtores que apostarem no girassol, os resultados econômicos esperados são animadores. A cultura do girassol tem um detalhe muito importante. Toda produção aqui da nossa região tem comprador certo. E hoje, para os senhores terem uma ideia, um saco de girassol é comercializado a razão de R$ 150,00 por 60 kg. Num ano de produção boa, 40 sacos por hectare, ela deixa um retorno extremamente interessante. E se num ano de retorno baixo, igual vai ser esse ano, por conta da seca na safrinha, ela mesmo assim ainda vai deixar um resultado econômico positivo, se bem que menor do que numa situação de alta produtividade. Mas a cultura do girassol, na minha opinião, e na opinião dos amigos que plantam e já conhecem da cultura, é uma cultura muito segura do ponto de vista de garantia de retorno econômico. Além de muito bonito, né, essa flor amarela traz aí um sinalizador, né, para novas culturas, né, para mudar um pouco o jeito de produzir, mudar o que vai produzir, fica melhor até para entrar no mercado, né, essa questão da competitividade também aumenta. Olha que coisa linda e que bom, né, girassol também representa saúde e mais qualidade na alimentação aí de quem gosta, por exemplo, de comprar o óleo de girassol. Tem gente que usa para muitas coisas, não só na alimentação e também quem vai alimentar aí os animais, né, o rebanho, por exemplo, muitos animais necessitam aí. Quem sabe é um jeito da gente melhorar até o custo, né, de produção aí para quem produz carne e depende da ração para os animais. Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje? Hoje a gente vai falar sobre uma substância muito importante para a nossa saúde, que é a vitamina D. Você que mora no campo e costuma tomar muito sol, certamente tem boa quantidade dessa vitamina no organismo, né. O sol é a principal fonte, viu, mas não é a única. Nós temos alimentos que também contêm vitamina D, podemos citar, por exemplo, peixes como sardinha, atum, salmão, também contém vitamina D, ovos, iogurte, fígado de boi e também de galinha. E ainda nós temos muitos alimentos fortificados com vitamina D, sabia? Mas sempre tem dúvida, né, que é a nossa primeira pergunta de hoje. E aí, gente, através da nossa alimentação, será que é possível chegar a uma quantidade ideal de vitamina D? Você acha que é mito ou será que é verdade, hein? Olha a nossa ilustração de hoje aqui, deixa eu te mostrar aqui, gracinha. Tem um peixinho aqui, a galinha, né, um galo simbolizando aqui também os alimentos que contêm aí a vitamina D e o ovo. E aí, gente, me conta, o que você acha, né? Será que só através da nossa alimentação a gente consegue os níveis ideais de vitamina D? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já, já. Olha, gente, depois da história do galo de Ivaiporã, que foi preso por perturbação de sossego, um outro galo agora da cidade de Maringá está na mina da polícia, viu? Os vizinhos foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra a cantoria da ave. Vem ver. Esse jeitão preocupado do galo Romeu tem um motivo. Fizeram um boletim de ocorrência na delegacia contra ele. Na reclamação, alegaram que o Romeu está cantando demais e atrapalhando o sono de um vizinho. Esse delegado que recebeu o boletim de ocorrência não acreditou no que viu. O galo, assim como o cachorro galo, ele está agindo de acordo com a sua natureza. Ele cacareja, ele canta. Não há como, obviamente, o tutor desse animal impedir que ele faça isso. Se, por acaso, o tutor tivesse que fazer qualquer ato para impedir isso, ele estaria praticando um ato de maus-trato contra o animal, inclusive. O Romeu não está sozinho nesse barco, ou melhor, nesse puleiro. Um amigo dele ficou conhecido nas redes sociais por ter sido preso na cidade de Ivaiporã, na região norte do Paraná. Foi levado de camburão e tudo durante a madrugada. O motivo foi o mesmo, estava incomodando o vizinho. A internet não perdoou, os memes bombaram. Mas depois, deu tudo certo. O galo de Ivaiporã foi solto. E um vizinho veio aqui, a delegacia de Maringá, registrar um boletim de ocorrência contra um galo. Isso mesmo, um tal de Romeu, aqui na cidade de Maringá também. Cadê o galo que o pessoal falou que canta e que estaria atrapalhando um suposto vizinho? O galo, ele está aqui na casinha dele, pode chegar aqui e visitar ele. Ele nasceu aqui, ele já está aqui com a gente já fazem três anos. E ele não é só um galo, ele é o seu xodó. Ele é o meu xodó, ele é o meu bichinho de estimação, meu amorzinho. A Angélica, que é a dona do Romeu, não gostou da história. E para não ter que contratar um advogado, teve que fazer uma adaptação. O Romeu vai dormir no quarto. Ele vai ficar no espacinho dele, ele dorme tranquilo, essa noite ele passou tranquilamente, sem nenhum tipo de barulho. Já que não vai ter prisão, é uma notícia boa. Pode avisar ao Romeu que a liberdade cantou. É muita história que o campo traz para a gente, né? Apesar de trágica, é uma história que é até interessante, né, gente? Olha aí a cara do cidadão aí, meliante. Só não pode cantar. E agora é hora do nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. Este ano, várias propriedades rurais já sofreram com incêndios. O período mais crítico é agosto e setembro. Para prevenir e controlar o fogo, o Senar Goiás reforça os cursos nessa área para auxiliar também a Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros. Você vai ver agora como fazer um abafador eficiente, usando bambu e câmaras de ar. O bambu é sapecado com a ajuda do maçarico para tirar a umidade. Assim vai ficar mais leve. Depois passa óleo diesel para conservar. Câmaras de ar já usadas são cortadas. Enroladas bem firmes e com a ajuda de abraçadeiras, o abafador usado para apagar incêndios fica pronto em pouco tempo. São baratos, a gente consegue ver que é um material totalmente reciclável e de custo baixo. E é tão eficiente quanto um outro abafador, um abafador tipo flap. Depois tem o arceiro. A terra fica sem vegetação para o fogo, nesse caso controlado, não passar. Esses são só alguns trechos do curso Manejo Integrado de Fogo em Áreas Agrícolas do Senar Goiás. O intuito do Senar Goiás em inserir mais um conteúdo dentro do curso já existente de Manejo Integrado de Controle de Fogo em Áreas Agrícolas é levar mais uma opção para os produtores rurais em poder se precaver e proteger das queimadas que tanto prejudicam os nossos produtores rurais, queimando as suas pastagens, acabando com a matéria orgânica do solo, queimando as suas reservas. Então o produtor é um dos maiores interessados em proteger. E o Senar busca ferramentas para ajudar e auxiliar esses produtores. Os treinamentos para a prevenção e controle de incêndios colaboram com o Corpo de Bombeiros na Operação Cerrado Vivo, uma parceria desde 2011. Os custos disponibilizados têm contribuído para a capacitação dos produtores rurais, no sentido de dar conhecimento e capacitação a eles, para que a gente possa, nessa parceria, oferecer recursos para que a gente possa, tanto na etapa de prevenção como na etapa de resposta, minimizar os impactos dos incêndios durante esse ano de 2021. O Nério é gerente de uma fazenda grande de grãos em Turvânia. Já fez aceiro com arado. Apesar da experiência com prevenção de incêndios, junto com outros dois funcionários, foi aprender mais com o Senar Goiás. E aí a gente, é bastante gente na fazenda, mas aí, entrei igual nós, também entrei lá, aprendi os três e alguma coisa a gente passa para os outros, então vai até para os próprios vizinhos aí também, né? Para participar dos cursos e treinamentos do Senar Goiás voltados para essa área, procure o Sindicato Rural da sua região. Esse apoio do Senar é extremamente importante para os produtores, né? Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade, de hoje. E a seguir, muito interessante, você não pode perder, nós vamos te mostrar uma técnica para a reprodução de bezerros gêmeos, uma alternativa interessante em tempos de gado valorizado. E ainda hoje você vai ver que começa a colheita do milho safrinha e o governo do Estado adota medidas para diminuir os impactos na quebra da produção. A gente volta já. Muito obrigada pela sua companhia, nós já voltamos aqui com o nosso AgroRecord e eu já trago para você a resposta da primeira pergunta do nosso mito ou verdade de hoje. Estamos falando sobre vitamina D, tão importante, especialmente agora, em época de pandemia, é um dos traços que os médicos mais olham, hein? Olha lá, hein? Através da alimentação, será que é possível chegar a uma quantidade ideal de vitamina D? Será que isso é mito ou será que é verdade, gente? E aí, produção, conta para a gente, é mito ou é verdade? Gente, olha, é mito. Segundo a maioria dos especialistas, não é possível suprir a quantidade ideal de vitamina só por meio da alimentação, de vitamina D, né? Por isso, os médicos costumam recomendar aos pacientes com deficiência de vitamina D o consumo de suplementos, já que geralmente são pessoas que não costumam tomar muito sol. Daqui a pouquinho eu trago para você mais um mito ou verdade sobre vitamina D, hoje extremamente importante para a nossa saúde. E a ciência aliada à economia, provocar que a mesma vaca decria a bezerros gêmeos tem se tornado uma tendência econômica para o homem do campo que está de olho em bons lucros. Mas é preciso estar atento a vários detalhes, viu? A repórter Revana Oliveira conversou com um especialista no assunto. Preste bastante atenção nessa reportagem. Um é pouco e dois é bom demais. Antigamente era curiosidade uma vaca parir bezerros gêmeos. Sorte-se isso acontecesse numa fazenda de gado de corte. Na pecuária leiteira era sinônimo de prejuízo e quase sempre um dos animais morria. Hoje, com o preço da carne nas alturas, a técnica de produção gemelar pode ser um negócio lucrativo. Nós iniciamos há cerca de nove anos atrás essa metodologia com o propósito de equilibrar a demanda entre oferta e demanda efetiva dos frigoríficos por bezerros. Um dos responsáveis pela expansão dessa técnica é o engenheiro agrônomo, doutor em produção animal e pecuarista, Carlos Freitas. Segundo ele, o desenvolvimento do parto gemelar vem para atender uma necessidade do mercado da carne. Com exportações, elevação de preços, as fêmeas estão sendo abatidas e tem cada vez menos bezerros. Se hoje paralisar o abate de fêmeas, a equalização do mercado só vai acontecer no ano de 2025. Então, ou seja, existe ainda um marco regulador que é justamente essa demanda. Essa demanda é crescente não só para bezerros machos, bezerros fêmeas, mas com esse abate sucessivo, contínuo, tem causado um déficit, uma defasagem entre oferta e procura. Então, a técnica do gemelar irá com certeza subsidiar a possibilidade de um equilíbrio entre oferta e procura. A gestação gemelar não pode ser estimulada em novilhas. A vaca precisa ter o organismo ou escore corporal adequado para a técnica de inseminação artificial em tempo fixo e a transferência de embriões. Se gasta em torno de 400 reais para uma fêmea parir dois bezerros. A recomendação é que ele faça para o sistema de produção de carne, uma vez que existe a intersecção, no caso de um desenvolvimento de um embrião macho e de um embrião fêmea, pode haver uma troca hormonal na parte intrauterina do animal e aí, obviamente, inviabilizar a vida reprodutiva dessas fêmeas. É preciso ter preparo para cuidar dos recém-nascidos além do pé da mãe. Com o mamatório, por exemplo, é semelhante ao bezerreiro, um tronco onde as fêmeas entram para receber uma suplementação alimentar. E no momento, vários bezerros, todos vindos do gemelar, passam a ter acesso a essas fêmeas, recebendo leite na quantidade até se satisfazerem. A ideia é trazer para Goiás toda a técnica que faz sucesso na propriedade em Giparaná, Rondônia. A nossa intenção é montar um laboratório de biotecnologia aqui na capital goiana para poder atender o estado de Goiás como um todo, Mato Grosso, Sul de Goiás, Tocantins, até porque a localização estratégica de Goiânia é muito interessante para que a gente possa levar essa metodologia, levar essa tecnologia, não só para Goiás, mas também para os estados vizinhos. É a evolução que chega no campo, né, se as pessoas soubessem quanta tecnologia, né, quanto tem de pesquisa no agronegócio, né, é um segmento que envolve milhões e também faz milhões e bilhões a cada dia. Voltado para a tecnologia, reprodução, né, até o que a gente tem hoje dentro de um grão de soja ou de milho, por exemplo, é uma tecnologia absurda, né, é bom a gente conhecer cada vez mais. Olha, gente, agricultores do sudoeste do estado estão em plena colheita do milho safrinha, como já era esperado. A produção teve uma queda bastante significativa. A produtividade, que em anos anteriores passava de 100 sacas por hectare, está dando em média 65 sacas, né. Reportagem para o Tiago Villela. A movimentação na fazenda já é intensa. Por todo lado, máquinas trabalhando na colheita. Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi o primeiro município do estado a iniciar a colheita do milho safrinha. Olha, o trabalho é feito aí debaixo desse sol de rachar mesmo, viu, está a mais de 30 graus, mas o pessoal não pode parar com o serviço. Nós estamos aqui na fazenda do grupo JR Bruxelles. Vou conversar aqui com o Ivan. Ivan, o milho já está no ponto certo aqui na sua fazenda para ser colhido. Qual que é a umidade nesse momento? Agora está em torno de 17% de umidade, né. O sol ajuda? O sol ajuda, sim. O sol ajuda a secar, né. Estavam esperando que ele teria uma boa produtividade, mas devido à seca e à cigarrinha, a produtividade caiu. Neste ano, as lavouras de milho sofreram muito com a estiagem e, no caso da fazenda dos Bruxelles, também teve ataque de pragas. A cigarrinha deu prejuízo por aqui. O resultado dessa combinação, falta de chuva e insetos, foi esse. As espigas não se desenvolveram como deveriam. Diminui o comprimento da espiga, né. Você pode ver a espiga, ela, às vezes, não grana totalmente direito, né. Então, tem espiga grande, espiga pequena, né. Então, é vários fatores que a seca junto com a cigarrinha também. A área plantada só nessa propriedade foi de 1.600 hectares. A produção estimada, que era de cerca de 110 sacas por hectare, caiu para 65 sacas. Praticamente 40% a menos. A gente está aqui do lado do reboque, onde é despejado o milho. A gente pode ver aqui que tem uma espécie de balança. Espécie não, uma balança mesmo. O Douglas Bruxelles, que também é agrônomo aqui da propriedade, vai explicar para a gente o que está sendo feito aqui hoje, Douglas. Bom, hoje nós estamos realizando a colheita do ensaio de híbros de milho, né. Onde a gente vai ver nesse ano difícil, onde faltou água, teve problema com insetos, com doenças. E afetou, diminuiu a produção de milho para aproximadamente metade do esperado ainda, que a gente já esperava pouco. Então, nesse ensaio aqui, a gente pode ver o potencial genético desses híbros de conseguir amenizar essa situação, né. Então, a gente tem milhos aí que só por uma variação genética vai dar aí 30% a mais que o outro. Então, é importante realizar esse trabalho também em diferentes janelas de plantio, né. Que a gente pode ver em cada situação como esses materiais vão se demonstrar o potencial deles, né. A Companhia Brasileira de Abastecimento, a Conab, divulgou no início do mês que o país sofreria com essa queda. Em torno de 10 milhões de toneladas a menos na segunda safra do milho. Em relação à produção goiana, a redução, na estimativa, é de aproximadamente 2,6 milhões de toneladas. O preço da saca de 60 quilos tem variado entre R$ 72 e R$ 85, valor considerado bom. Só que muitos agricultores fizeram vendas antecipadas. Muitos produtores fizeram em torno de metade da sua produção e o que era metade, no caso, está virando 80% ou 90%, porque ele vendeu em torno de 50 sacos por hectare, num preço que achava razoável. Hoje o preço está melhor, né, só que ele está com medo de não ter o tanto suficiente para entregar. Mas todos, principalmente o produtor, ele cumpre 100% dos contratos. Nos próximos meses, essa área onde está sendo colhido o milho safrinha vai ser preparada para o plantio da soja. Para a safra de verão, os agricultores esperam que sejam diferentes as condições do clima em relação ao que aconteceu na safrinha. Foi muito intensa e realmente essa produtividade nossa está em torno de 60, 65 sacas, é bem abaixo do esperado. A gente esperava uns 80, 90. Se entrar com vazio sanitário para milho e não ter outro meio, a gente vai ter que começar a importar. Já tem caso de importação da Argentina e pode cogitar a importação de outro lugar. Só que esse ano, na América do Sul, todas as lavouras de milho foram afetadas. E numa entrevista ao repórter Tiago Villela, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Estado, Tiago Mendonça, falou sobre as consequências da quebra na safra de milho e sobre as medidas que estão sendo tomadas para reduzir os impactos dessa queda. Vamos ver. Mais um ano que nos surpreende com relação à safrinha. Essa falta de chuva com certeza está trazendo grandes transtornos, não só para o produtor de grãos, que vai ter uma quebra de safra, a gente imagina, em torno de 40%, mas também para a Associação Goiânia de Agricultura, para a Suíno Cultura. Eles também estão tendo sérios problemas aí com relação ao preço, não só ao preço do custo de produção, mas também pela possibilidade de falta. Então, está gerando um grande transtorno. Eu estive conversando com a ministra Tereza Cristina no final de semana passado e trocando uma ideia com ela. Ela falou que o governo está sim tomando algumas medidas para minimizar a falta do produto milho, mas ao mesmo tempo eles também estão criando aí uma condição para estimular o plantio de verão. Porque a gente sabe que o milho é plantado na segunda safra, pós o plantio de soja, mas eles estão estimulando de alguma forma, buscando alternativas para que aumentasse a produção no verão, para diminuir a possibilidade de falta no primeiro semestre do ano que vem também. Porque não só no segundo semestre agora, mas se nós não tivermos um plantio na safra verão, no primeiro semestre do ano que vem nós teremos aí um grande problema com relação ao abastecimento de milho. Pois é, isso pode gerar um transtorno danado para a cadeia em geral, né? Pode subir o preço aí, principalmente de alimentos como carne, frango. Como é que o Estado se prepara para isso? Em cima de parceria mesmo? Nós teremos sim um aumento do custo da proteína, da avicultura e da suinocultura. O grande problema maior é a questão da possibilidade de falta. É isso que traz realmente um transtorno muito maior do que com relação ao preço do grão em si. O que o Estado se prepara junto ao governo federal, no sentido de ter uma política pública importante no momento para evitar o desabastecimento e também favorecer o plantio aí da safra verão. É uma situação realmente muito preocupante, foi bem lembrado ali durante a reportagem, né? A questão do efeito dominó que a quebra de safra do milho traz, né? A gente vê aí que não é só o produtor de milho que sofre, mas também quem produz carne, por exemplo, quem cria porcos, né? Quem tem granja, fica muito difícil, especialmente para o consumidor final. Se a gente já vê alta no preço dos alimentos agora, você imagina se tudo isso aí se concretizar. Então é realmente muito preocupante e a gente tem que reagir quanto a isso, né? E olha, a produção de açúcar e álcool em Goiás vem se destacando na economia nacional. Nesta safra, o Estado deve colher 73,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Segundo os dados que são da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Goiás é o segundo maior produtor de cana do país, sendo responsável por 11,7% da produção nacional. A produtividade média estimada para este ano é de 76,3 toneladas por hectare, o que representa um aumento de 0,2% em relação à safra anterior. A produção é destinada tanto para a produção de açúcar quanto de álcool. O setor que tem contribuído de forma significativa para a geração de empregos também contribui para a balança comercial do Estado. A estimativa do valor bruto de produção de cana-de-açúcar é de 8,9 bilhões para este ano. É muita coisa, né, gente? Olha só, quando a gente anda aqui pelo Estado de Goiás, a gente vê a quantidade de lavouras que tem, né, de canaviais também. Então, são dados importantíssimos e a gente tem que acompanhar. Agora, o que você também tem que acompanhar são as oportunidades para você de cursos oferecidos pelo Senar Goiás. A nossa agenda dessa semana aqui traz produção artesanal de queijos especiais, mercado muito aquecido, mercado charmoso e falta gente que faça isso. Do período de 1º de 7 até o dia 3, agora, né, já está começando mais informações no Sindicato Rural de Indiara. Também tem curso para você em Cristalina, produção artesanal de cervejas especiais. Isso vende demais, gente. Começa o dia 1º de julho, né, e vai até o dia 3. Mais informações no Sindicato Rural de Cristalina. E mais oportunidade, dessa vez no Senar aqui de Goiânia, produção artesanal de doces, vai do dia 6 até o dia 9. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia. E tem outros cursos também no sistemafaeg.com.br barra senar. Muitas pessoas mandam mensagem para mim no meu Instagram perguntando, Juliana, eu quero fazer um curso do Senar, como é que eu faço? É muito simples. É só você procurar o Sindicato Rural que fica mais perto de você, que lá tem todas as informações para você. Ou então entra lá no site, sistemafaeg.com.br barra senar. Você agora vai conhecer o Fred, um pet que quando passeia com os donos, chama a atenção de todo mundo. Isso porque o bichinho de estimação é um carneiro, gente. Ao dar a volta no shopping, acabou virando atração. O passeio foi registrado com riqueza de detalhes. O animalzinho de estimação da família Aikawa chamou a atenção de todo mundo. E nem poderia ser diferente. Ou será que alguém aí já tinha visto um carneiro dando uma voltinha pelo shopping? Quem passou pelo Frederico fez questão de parar para registrar. Os donos do carneiro tiveram até dificuldades para evitar as aglomerações. Parecia famoso. Todo mundo que via queria tirar foto. O shopping aceita animais de estimação. Mas no caso do Fred, foi preciso uma autorização especial. Foi barrado no começo do shopping na perda de segurança. Aí ele entrou em contato e falou, ah, retira o que eu disse e pode entrar. Depois de literalmente ter parado o maior shopping de Londrina durante um passeio em família, nós fizemos o convite para que o Frederico viesse dar uma voltinha no principal cartão postal da cidade. E olha o bonitão aí, passeando pelo Lago Igapó. Já tinha visto um carneiro passeando aqui pelo Lago? Não, nunca vi. Primeira vez. A gente vê gato, cachorro, mas é assim, carneirinho é a primeira vez. A família adotou o Fred depois que um conhecido contou que o carneirinho havia sido rejeitado pela mãe. Olha só o vídeo dele logo que chegou em casa. Vem, Fred. Ei, quem que é meu menino? E nestes seis meses de convívio, já são muitos os momentos de alegria com o Fred. Correndo na praça, ele até parece um cachorro. Em casa, o carneiro gosta de brincar de bola e de pular na cama elástica. O Fred ainda está se acostumando com os passeios mais longe de casa. Às margens do lago, o bichinho já estava morrendo de fome e tomou logo uma mamadeira inteirinha. Ele acha que ele é um cachorro, né? Ele acha que é bem difícil eu ver ele fazer BR assim. Com menos de um ano de idade, o Fred já pesa cerca de 70 quilos. E dá um pouco de trabalho pra entrar e sair do carro. Até por isso não passeia tanto fora de casa. Mas a próxima voltinha já está sendo planejada. A gente está pensando em levar ele também no centro de Londrina pra ver como que é a reação das pessoas, né? No lago ou no shopping, o Fred é sucesso garantido. Olha a graça. Lindo, lindo. Ah, gente, que coisa mais fofinha. Ah, que gracinha. Imagina quando era menorzinho, né? O que ele não aprontava dentro de casa pulando, né? Saltitando pra lá e pra cá. Mas é engraçado o quanto o agro desperta esse amor na gente. Quantas pessoas a gente mostrou aqui, né? Que tem aí animais de estimação, né? Que não são muito comuns, né? Tem gente que tem porca, tem gente que tem cobra, tem gente que tem carneiro, tem gente que tem cachorro. É muito interessante, né? Que coisa boa. Manda pra gente seus vídeos também, se você tiver uma história bacana dessas pra contar. Manda pra gente, ó. 982-22-0018 é o WhatsApp aqui do AgroRecord. E agora a gente tem mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje sobre vitamina D, essa vitamina tão importante pra nossa imunidade em tempos de Covid. A gente olha primeiro, um dos primeiros exames que os médicos pedem é sobre vitamina D, pra ver como é que estão as suas taxas, né? A gente já sabe que o sol é a principal fonte de vitamina D, por isso é importante, né, alguns minutos de banho de sol diariamente. Mas dizem que mesmo tomando sol, as pessoas mais velhas produzem uma quantidade de vitamina D bem mais baixa. Será que isso é verdade ou será que é mito? Então a gente pergunta pra você. Olha aqui, gente, a ilustração. Acho bonito demais o trabalho da nossa equipe. Olha que bonitinho. Tanto que eles são caprichosos. E aí, o organismo de pessoas mais velhas produz menos vitamina D? Será que isso é mito ou será que é verdade? É o que eu vou te contar já, já. Agora a gente faz uma pausa, vai pro intervalo e daqui a pouco volta mostrando pra você a abertura da colheita do feijão irrigado no Vale do Araguaia. E você vai aprender a receita de um delicioso e nutritivo pão de abóbora. A gente volta já, me espera. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. E eu te mostro agora que o governador Ronaldo Caiado abriu oficialmente a colheita de feijão irrigado no Vale do Araguaia. Lembra que nós mostramos aqui imagens da colheita de feijão em Jussara na semana passada? Pois é, o governador esteve na mesma fazenda pra abertura oficial da colheita de feijão. A safra 2020-2021 deve consolidar Goiás como o quarto maior produtor do grão no país, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa é de colher 346,8 mil toneladas, um aumento de 4,2% em relação à última safra. Resultado da implantação de tecnologias com o aproveitamento da água da chuva, desenvolvimento de variedades cada vez mais produtivas e o plantio intercalado com feijão, de feijão, né, com outras culturas. A região do Vale do Araguaia tem se destacado pela boa produtividade das lavouras do feijão irrigado, que é uma das maiores e melhores do país. São mais de 20 mil hectares de área plantada. Só nesta fazenda em Jussara são 3.900 hectares. A expectativa do produtor é de colher mais de 1 milhão de sacas nos próximos 3 meses. Agradecer o Elias Mendes, né, o Kiko, nosso amigo Kiko, que sempre está indo nas lavouras, né, visitando aí as fazendas, procurando, né, comprando feijão, analisando o mercado. Ele sempre manda pra gente vídeos assim, ó, mostrando, né, a qualidade dos grãos de feijão que ele encontra e essa região de Jussara, então, dá um orgulho danado na gente, né. Um abraço a todos vocês, todos os produtores aí da região, em especial o Luz Henrique Quintal. Agora, gente, vamos falar de mercado? Olha aqui, ó, nossas cotações. Vamos ficar de olho no mercado e especialmente, né, quem fica aí de olho no dólar sabe como é que andam as coisas, aquela esperança, né, das coisas melhorarem. Feijão disponível, preço médio, a saca de 60 quilos. Formosa, R$ 260,00. Santa Fé de Goiás, R$ 280,00. A variação da semana em Goiás é positiva, em 1,21%. A gente também presta atenção agora na soja disponível, preço médio, a saca de 60 quilos. Em Cristalina, R$ 136,00. Anápolis, R$ 148,50. A variação da semana em Goiás é negativa, em menos 6,08%. E o milho, preço médio, a saca de 60 quilos. Ipameri, R$ 69,00. E Silvânia, R$ 68,75. A variação da semana aqui é negativa, em 9,21%. E a gente tem mais cotação, tem o boi também, à vista. Preço médio da Arroba, Anicuns, R$ 295,00 por Angatu, R$ 300,00. A variação da semana em Goiás é positiva, em 0,73%. E olha, a China continua como o principal destino de exportações das proteínas brasileiras. Mas a recuperação dos rebanhos chineses vem causando uma redução no volume de embarcações para o país asiático. As exportações brasileiras de carne bovina in natura continuam registrando números bem satisfatórios neste ano. E a China segue como o principal destino da proteína. Mas, em relação ao ritmo de embarcações, os envios da proteína nacional ao país asiático diminuíram quase 20%, de maio de 2020 para maio deste ano. Esses dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Informações do CPE apontam que a desaceleração das embarcações à China gera preocupação entre os agentes do setor. Isso porque alguns questionam se a demanda chinesa pela carne brasileira teria atingido um limite. Neste caso, recentes notícias falando sobre uma recuperação do rebanho de suínos da China pode indicar que o país pode, de fato, frear o ritmo de compras da proteína no mercado internacional. E agora a gente tem mais uma resposta, né? A última pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje sobre vitamina D. A pergunta é, o organismo de pessoas mais velhas produz mesmo menos vitamina D? Será que isso é mito ou será que é verdade? Vamos ver. E aí, produção, é mito ou é verdade? Gente, acredita que é verdade? A pele de pessoas mais idosas sintetiza cerca de um terço a menos de vitamina D quando exposta ao sol em comparação com pessoas mais novas. E já que precisamos de mais tempo que os jovens para produzir a mesma quantidade de vitaminas, os idosos também podem se beneficiar de um banho de sol diário sem protetor solar. Mas é preciso tomar muito cuidado com os excessos que podem causar queimaduras e aumentar o risco de câncer de pele. Aquele banho de sol, aquele passeio bom também pelo jardim ou pela rua da sua casa ajuda bastante. Mas tem que tomar muito cuidado, especialmente com o horário, viu? E um produtor rural teve uma surpresa quando foi verificar a plantação de abóbora dele. Acabou se deparando com três abóboras, do tipo moranga, com quase 20 quilos, gente. A gente fica até um pouco desacreditado, né? Mas isso aconteceu sim e foi em Santa Catarina. Vem ver. Olha, eu imagino que vocês aí de casa já devem ter visto muitos tipos de frutas, de legumes. Mas o que eu tenho para mostrar hoje, eu garanto que vocês não viram ainda. Morangas gigantes, olha só. Vou pedir para o nosso cinegrafista abrir aqui para mostrar o tamanho dessas morangas. Essa aqui tem quase 20 quilos. E quem plantou e colheu essas morangas é o seu Valdir, que está aqui do meu lado. Seu Valdir, o senhor não esperava que as morangas fossem desse tamanho? Como foi esse momento? Eu comprei semente, o máximo deu 12 quilos. Aí, essa aí quebrou o recorde até agora. E quando o senhor foi colher, o senhor imaginava que ia ficar tão grande assim? Eu achei uma de uns 7 quilos, de 7 até 10 quilos tinha. Eu disse, opa, já achei uma grande. Depois, a hora que ia sair, eu fui crescendo para frente. Eu achei maior. E o que o senhor vai fazer com essas morangas agora? Já sabe o que vai fazer? Uma para a prefeitura, uma para o hospital e outra para a semente para a turma. Para repartir para a turma um pouquinho de semente para cada um. E seu Valdir, conta um pouquinho para a gente. O senhor é agricultor? É comum o senhor plantar? O que o senhor planta aqui na propriedade? Eu planto de tudo. É planta aipim, uns 5 mil pés. Tem planta batata doce, planta milho, planta moranga, planta abóbora, planta cará, cará do ar. Planta de tudo. De tudo que ele vai precisar. E tudo é orgânico, sem veneno. Verdura, tem bastante verdura. Essa moranga desse tamanho foi feita sem veneno, sem agrotóxico? Sem agrotóxico. Só plantei na terra, botei bastante capim ali e ela produziu. E o que dá para fazer com essa moranga? Além de uma sopa, que eu já estou pensando nesse frio. Mas o que dá para fazer, além de colocar na sopa com uma moranga dessa? Dá para fazer vários itens. Dá para fazer doce, dá para fazer torta de moranga. Dá para fazer de tudo, né? O que a pessoa quiser para fazer para comer, né? E assim, ela é branca por fora, mas esse é o tipo, é a qualidade dela. A qualidade é a moranga faz, essa aqui, está há 45 anos no mercado. Seu Valdir, então agora para provar para o pessoal de casa que o senhor não está aqui me contando história, eu vou pegar essa moranga aqui, essa aqui que tem 20 quilos, né? É 18 quilos e 200 gramas. Vou pegar na mão para provar que ela realmente é pesada, não é oca por dentro, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha, é pesada mesmo. Essa eu vou levar para o pessoal da NDTV, em Blumenau. Seu Valdir, muito obrigada. E com essa eu me despeço, porque eu não vou aguentar com essa moranga há muito tempo, não. É pesada, gente. Tchau, tchau para vocês. Ai, 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 ai. Achamos a Juliana lá, hein? Está querendo provar. É até o zoinho azedo, né? É o meu. Eu faria a mesma coisa. Agora eu quero saber se a nossa repórter levou mesmo isso aí para a equipe. Se eles fizeram pelo menos um docinho, né? Já pode dividir com a turma aqui de Goiás, né, Nandri? Do jeito que é gostoso. Gente, o doce de abóbora é muito bom. Mas e o pão de abóbora? Você conhece? Você vai aprender agora aqui com a gente uma receita fácil e barata. A repórter Ana Paula Azevedo, de Rio Verde, encontrou uma quitandeira de mão cheia que vai mostrar para a gente o passo a passo a passo, a receita de um pão de abóbora que além de muito gostoso, é muito nutritivo. Vem ver. Você de casa certamente já deve ter usado abóbora em outras receitas. Mas hoje você vai aprender a fazer um pão de abóbora com rapadura. Olha só, é isso mesmo, viu? Quem vai ensinar para a gente é a dona Mariana Ribeiro. Conta para a gente como que surgiu a história desse pão de abóbora. Inclusive, ele é um pão semi-integral. Semi-integral. Ou seja, é um pão fit. Pode comer sem culpa. Pode. Conta para a gente, a senhora trabalha aqui no Moporv. Eu trabalho aqui. E esse pão vocês criaram aqui há mais de 30 anos. De 30 anos. Assim que eu vim para cá, já está com 30 anos, né? Então, já a pessoa que começou, era coordenadora, né? E então, criou essa receita para nós. E daí, para cá, esse pão não teve mais parada. Eles foram só incrementando. Só incrementando e o aumento, cada dia aumenta mais. E é o carro-chefe de vocês aqui hoje vendas. O carro-chefe de venda hoje é o pão semi-integral. E o que é o diferencial dele? Seria a abóbora ou a rapadura? O que tem de diferente nele? O diferente nele é a abóbora. Porque muita gente faz pãozinho em casa, mas não coloca abóbora. E a abóbora é um tipo de... De... Ingrediente. Ingrediente para ajudar, porque a abóbora é muito boa para o intestino, né? Então, a gente já coloca a abóbora. E tem outro segredinho também que eu vou contar aqui, já vou adiantar. Que é a isca, conhecida como fermento. Só que não é aquele fermento industrializado que a gente compra. Aqui vocês fazem o fermento para fazer o pão. Lembrando que tudo aqui é natural, né? Tudo é natural. Eu posso fazer, por exemplo, com o fermento que eu compro no mercado, esse pão? Mas não vai ficar igual aqui. Não vai ficar igual a isso. O sabor vai ser diferente. O sabor é diferente. Às vezes fica até mais fofo, maior, mas o sabor não é igual. E é esse que é o segredo, então. O segredo é isso. Bora colocar a mão na massa. Bora? Bora. Primeiro, anote aí os ingredientes que você vai precisar para fazer o fermento que nós vamos usar no pão. Farinha de trigo, açúcar, sal e água. Já para a massa do pão, vamos usar 3 quilos de farinha de trigo, 3 copos de óleo, 1 colher de farelo de trigo, folha de mandioca seca batida no liquidificador, 3 ovos, 300 gramas de abóbora cozida com casca e também batida no liquidificador, 300 gramas de rapadura triturada. Lembrando que para essa medida, rende até 12 pães. Vou pegar agora a farinha para iniciar a isca, né? Depois, açúcar, agora o sal. Agora é a isca. O que a gente deixa para reformar ela no outro dia. Esse restinho de isca aqui, eu transformo ela para fazer vários pãos. Aqui eu dou uma mexidinha para misturar o fubá, né? Aqui é a farinha de trigo, sal e açúcar. Agora é para contratar, vou colocar água. Aí dou uma mexidinha bem forte para acabar de dissolver a farinha. Prontinha, a isca está pronta. Agora, eu deixo crescer. Eu tenho que deixar ela pelo menos 8 horas crescendo. Porque aí, se ela não crescer, não tem como o pão crescer. Dona Mariana, aqui a senhora tem essa amassadeira porque vocês fazem em grande quantidade, né? Mas o pessoal de casa que não tem, tem que amassar na mão mesmo. Tem que amassar na mão. Mesmo se eu moro aqui no serviço, eu amasso meus só na mão. Não amassar aqui na amassadeira. É porque eu faço... O sabor é outro ou não? Dizendo a forma que é. Pronta a massa, né? Vamos para a bacia. A gente deixou a massa aqui um pouco descansando. Agora, a gente vai colocar nas formas. As formas já estão untadas, né? Com óleo e também farinha de trigo. E depois, aqui, a massa vai descansar mais um pouco. Mais um pouco. Para crescer. Para crescer. Aí, só vai ser assado amanhã. Esse também seria um segredo. Teria que deixar até, no máximo, seis a oito horas. É, de seis a oito horas. Até ele crescer. A hora que ele crescer, passar da forma, aí está bom de assar. Aí, pode assar. Ou seja, pode fazer mais ou menos a tardezinha e assar no outro dia cedo. Assar no outro dia. Vamos lá, então? Agora, a gente vai levar para descansar aqui no forno. Agora, vai ficar descansando, né, dona Mariana? Porque para crescer mais, no caso, então, você de casa vai fazer a tardezinha e assar no outro dia. No outro dia de manhã. Vai ficar bonitão e gostosão agora esse aqui, né? Gostosão igual a ele. Quero saber se está gostoso mesmo. Agora é a prova dos nove. Agora nós vamos provar aí. E como a dona Mariana já se antecipou, né, já deixou um pronto aqui para a gente. E agora é a parte mais gostosa mesmo. É a hora de saborear. Então, bora? Bora. Agora a gente vai saborear, né, por conta disso eu vou tirar a máscara, mas a gente está respeitando o distanciamento. Tá. Está aprovado o nosso pão de abóbora e eu quero que você de casa faça e mande foto para a gente, viu? Dona Mariana, muito obrigada por compartilhar com a gente a receita, viu? E está aprovado a nota 10. E a gente, a intenção da gente é espalhar. Compartilhar mesmo, o que fica a fazer. Compartilhar mesmo, para todo mundo sair da mescada. Da mescada, né? É, porque muita gente não tem condições de ir na padaria buscar um pão cedo. Então, fazendo em casa já é um... Dá um pouquinho de trabalho, mas faz um monte de congela, hein, né? É, congela. No outro dia só assa. Só assa, aí é bom demais. Dona Mariana, muito obrigada e até a próxima receita, viu? Pode pensar numa próxima para a gente vir fazer. Seja bem-vindo. Qualquer dia que vocês quiserem, é só procurar, gente, que a gente está por aqui. Então, tá. Valeu. Tchau, tchau. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou brigar com Adriana Marinelli, Kelsey Helena, Tereza, Caruso e todo mundo que se junta para colocar essas matérias aqui. E, pelo amor de Deus, gente, olha esse pão, que delícia. E nesse horário a gente já está morrendo de fome, né? É, se eu tivesse moral, viu? Gente, anotaram a receita aí? Se você não anotou, se você quer pegar essa receita, corre lá para o YouTube. Você pode rever essa reportagem e outras do AgroRecord no nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br. E nos acompanhe também lá no nosso Instagram, está cheio de novidades para você. Arroba a Record TV Goiás. É gostoso, né? Você gosta de ver aqui as receitas que a gente está trazendo agora aqui no AgroRecord? É maravilhoso. Eu amo cozinhar. Fiquei imaginando esse pão aqui com um café bem quentinho, bem docinho, né? Olha, o nosso AgroRecord de hoje fica por aqui. Te agradeço demais a sua companhia. Eu te encontro na próxima semana com o AgroRecord. E te encontro segunda, às 7h15, no Goiás no Arco. Um beijo, um cheiro. Tchau. Tchau. Tchau.